Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar você como achar produtos para fazer para o seu mini-site. Esse é mais um vídeo sobre a sequência de vídeos sobre mini-sites. Nesse vídeo eu vou ensinar como você escolher um produto para estar promovendo no seu mini-site. Bom, a primeira coisa é você estar cadastrado nas plataformas Hotmart e Monetize. Essas são as principais. Tem aí duas também, mas eu vou facilitar só falando dessas duas, tá ok? Bom, uma das coisas, até mesmo, recebi esses dias um texto aí no meu comentário do vídeo sobre produtos, né? Será que produtos novos ou produtos desconhecidos assim são bons para promover no mini-site? E depois eu comecei a pensar, falei assim, bom, uma estratégia boa que normalmente a maioria dos afiliados fazem, né? Que até mesmo eu compartilhar com vocês, seria achar produtos recentes que tem procura, né? E você fazer um trabalho em cima dele, seja ele em YouTube ou mini-site. É como se fosse uma resenha. Se você não sabe o que é mini-site, assista a parte 1 desse vídeo aí, dessa sequência de vídeos sobre o que seria mini-site. E também, agora nesse vídeo eu estarei mostrando como você fazer a escolha de um produto. Mas também, no vídeo passado, eu mostrei como você achar títulos para você fazer desses produtos, tá? Então, primeiro você vai achar esse produto e depois você vai fazer um título chamativo para ele, tá? Então, é uma sequência de vídeos, só que é claro, né? Não vou falar assim, ah, certinho você tem que fazer. Algumas vezes você procura títulos, outras vezes você vai procurar produtos. Então, tem uma ordem certinha que eu estou explicando. Mas é claro, primeiro você escolhe um produto que tenha demanda e lucratividade, é o que eu falei para a pessoa lá no YouTube. E depois você faz o título, depois você faz o seu mini-site, né? Em cima do produto, na verdade em cima do produto não, lembrando, em cima do nicho, tá? Isso é um erro de muitos afiliados aí que fazem. Faz apenas um nicho, ou faz apenas um mini-site em cima do produto, tá? E não em cima do nicho, porque se, por exemplo, acontece aqui, por exemplo, isso aqui, ó, Confeitaria Cupcakes. Se esse produto sai do ar e você colocar o nome do seu mini-site sobre Confeitaria Cupcakes, produto ou algo do tipo, se bem que isso aqui é um pouco genérico o nome dele. Mas, por exemplo, Mente Poderosa. Você colocar um mini-site falando sobre Mente Poderosa, somente desse produto, você vai acabar perdendo as suas vendas, né? Então, faça um nicho de, por exemplo, desse Mente Poderosa, mentalidade poderosa, sei lá, algo do tipo relacionado à mentalidade, né? Então, é interessante você trabalhar em cima de nicho e não em cima de produto. Bom, aqui está a Monetize e é uma das plataformas das que mais vendem também, né? Aí, entre os afiliados. E aqui é a parte recente, tá? Como eu falei para vocês, observar produtos recentes para você estar promovendo, porque é interessante você fazer isso também, porque não tem concorrência e também você começa praticamente do zero, claro. Você tem que fazer a pesquisa de demanda e lucratividade. Eu já mostrei no vídeo passado sobre como fazer títulos e lá no títulos ele mostra o número de buscas, né? No Google ou até mesmo lá no Ubersuggest. Se você quiser ver, assista o vídeo aí da parte, se eu não me engano, parte 2 ou parte 3 do vídeo sobre títulos. Bom, então aí você escolhe um produto, tá? Você verifica um produto, vamos ver aqui, show vídeos. Vamos ver esse produto aqui, se ele tem uma página de vendas. Página de vendas, vou abrir aqui, mas depois eu vou verificar. Todos os afiliados recebem 50% de comissão. Normalmente é uma boa comissão de 50 a 60, tá? É bom escolher produtos assim, não escolha menos que 40, 30, porque como produto digital ele pode dar uma comissão boa, tá? E não fica escolhendo produtos com baixa comissão não, salvo se for produto físico, tá? Produto físico gera em torno de 8 a 12, 13% mais ou menos de comissão. Produto único mercado, são excelentes, afiliados, deseja divulgações de YouTube, Face Ads. Basta escolher o vídeo relacionado ao produto. Esse aqui já não é tão bom assim, por quê? Porque ele não tem ferramentas para o seu afiliado, tá? Procure produtos que dê ferramentas para o afiliado. Vou até mostrar um aqui, vamos ver aqui, esse lotofácil aqui. Esse aqui é o Hall da Fama, tá? São produtos que estão vendendo muito, então é interessante você escolher produtos que vendem muito também, mas, no caso, com pouca concorrência. Deixa eu verificar aqui, ó. Esse aqui já dá premiação, tá? Deixa eu verificar aqui, suporte, ele tem um suporte aqui, todos os produtos têm suporte. Ó, interessante porque ele dá premiação, legal. Mas, vamos ver outro produto melhor ainda para divulgar. Vamos verificar aqui. Canto da prática, o que é isso? Aprenda crochê? Vamos abrir esses dois. O que eu estou querendo mostrar para vocês, é que... Aqui é o número de comissão, tal. Provavelmente, isso aqui é uma recorrência, tá? Também não tem. O que eu quero mostrar para vocês é que ele tem ferramentas para o afiliado, tá? Trabalhar. Normalmente, os produtos, eles deixam, na parte de baixo, ferramentas para o afiliado estar trabalhando em cima disso, tá? Tá difícil, tá, pessoal? É porque poucos produtores fazem isso, tá? Eu não... Sabe, sinceramente, eu não gosto de promover produtos que o produtor apenas quer que o afiliado se vire de trabalhar. Isso é complicado, sabe? Cerca de 30% de conversão, orientados pelo grupo de WhatsApp, tá? Um grupo de WhatsApp até que é legal, mas não é bem o que eu estou procurando. Vamos continuar procurando, pessoal. Aqui é tudo assim, ó, tá? Você vai achando tudo na hora, assim. Corte de costura, mercado trader. Vamos verificar se tem também. Ó, o grupo de afiliados, beleza. Também é legal, é igual o Facebook, o WhatsApp. Gerente de afiliados, dá para conversar com ele. Mesmo assim, não é algo que eu quero. Grupo WhatsApp. Deixa eu verificar isso aqui, ó. Mercado trader afiliados. Eu não sei se é para pedir afiliação ou se ele está dando... Desculpa aí a moto aí passando agora. Não gosto desse... Esse escapamento aberto aí. Não sei para que disso. Afiliado, você só precisa recomendar nosso curso, cada venda efetivada. Conjunto de página de captura. Aí, ó. Pessoal, achei. Esse é um produto bom para você estar promovendo. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Esse trader. Vamos ver se é esse aqui. Deixa eu achar o produto. Tá. Vamos ver. Primeira coisa. Tomara que a página de vendas bata com o que eu quero, tá? Você tem que ser bem exigente, sabe? Porque, assim, normalmente os produtores são bem exigentes. Então, para você também promover produtos, você tem que ser exigente, sabe? Porque é um trabalho seu que você vai acabar perdendo se não for uma boa página de vendas. Ou ele não dê nenhum suporte, não dê ferramentas para você trabalhar, tá? Procure produtos assim. Ó, primeira coisa. Já gostei, ó. Curso Mercado Trader. Opções Digitais e Robôs Traders. Esse aqui tá uma headline bem chamativa. Tem um robô aqui e tal. O logotipo binário, né? Que normalmente quando eles falam sobre opções binárias dentro do trade. Revelado como ganhei 455 em 5 minutos com robôs de investimentos. Legal. Tem uma headline aqui chamativa. Aqui também tem um vídeo que eu sempre falo para vocês acharem, tá? Vídeos, páginas de vendas com vídeos. Daí você verifica assim, sabe? Aqui vai mostrar as imagens, vai falar sobre algumas coisas de trading. Provavelmente aqui vai estar bônus. Querem escrever depoimentos também. Atendimento WhatsApp. Depoimentos e imagens. Resultados. Olha, pessoal. Pode ser que eu passei reto aqui, tá? Mas não está tendo o grupo do Telegram secreto. Uma coisa que eu estou observando aqui é o que faltou. Faltou, na verdade, a garantia, tá? Deixa eu digitar aqui. Garantia. Não está achando a garantia. Então, é interessante. Ele poderia ter colocado aqui. Garantia 100%. E falar que, se caso ele precisar, ele pode pedir reembolso durante 7, 15 ou 30 dias. Alguma coisa assim. Depois desse prazo aí, ele tem um prazo para poder pedir reembolso. Então, a única coisa que faltou nessa página aqui é que praticamente está perfeito para poder estar promovendo ele. E aqui são as ferramentas que o próprio produtor dá para os seus afiliados. É interessante você ser exigente, porque você tem que realmente exigir que ele dê ferramentas para você trabalhar. Um bom produtor é o que ajuda também o afiliado, porque o afiliado vendendo bastante, ele também vai ganhar. O problema é quando o produtor só quer que o afiliado se vire de vender. Então, é complicado isso, né? O nosso público, ele já fala qual é o público do produto, para você mesmo, para você não ficar indicando menores ou algo do tipo. 70% são homens. Olha lá, a região. O cookies, o eterno. Hot leads, legal, pessoal. Então, é outra dica. Legal você ter hot leads ativado, tá? É muito interessante você verificar essa parte também, porque esse é um segredo que muitos não revelam na internet aí também, tá? Muitos falam, ah, promove esse link aqui e tal. Só que o que faz diferença é a hot leads, ou seja, é mesmo que a pessoa compre com outra pessoa, você vai ganhar uma comissão, entendeu? É mais ou menos assim, em resumo, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Não é pelo último clique, digamos assim. Bom, enfim, aqui foi na monetize. Vamos achar aqui na Hotmart. Bom, aqui tem os mais recentes. Acelerador dropshipping. Até mesmo, está vendo sobre um produto dropshipping em breve, eu estarei falando sobre dropshipping no outro canal. Se você não me acompanha, é importação certa, tá? Procura lá, procura aí no YouTube aí, e já se inscreva lá, porque eu falo sobre bastante coisa, sobre mercado livre, produtos físicos, e até mesmo vou falar de dropshipping também. Quem se interessa com isso também. Bom, vamos lá, então. Vou escolher qualquer produto aqui, vamos ver. Sei lá, capinhas. O que é isso? Capinhas para o quê? Enfim, né? Andou. Nossa, capinhas. Caipirinhas. Foi mal, galera. Vamos ver aqui outro produto aqui. Power Hypnosis. Bom, isso aqui é tudo novo, na verdade. É complicado você pegar um produto novo. Porque você tem que observar todas as questões que eu falei do vídeo lá, tá? Você tem que observar, tá? Sobre a página de vendas. Uma comissão bem pouquinha, tá? É uma comissão bem baixa. Mas, como é um e-book, provavelmente, pelo que eu estou vendo. Vamos verificar aqui a página de vendas. Não tem vídeos. É, tem bônus. Não tem garantia aqui também, pelo que eu vi. Mas, é um e-book. Então, raramente o e-book tem um vídeo. Bom, se tivesse, tá? Tá, beleza. Esse aqui é um... Até que dá para promover. Tá legal a página dele aqui, ó. Tá uma... Pop-up. Uma headline legal. Escolar da cachaça. Legal o nome aqui. Eu não bebo, mas ficou legal. Vamos verificar aqui mais um produto, pessoal. Ih, atualizou aqui. Vai, Hotmart. Ih, pessoal. Deu pau aqui nesse Hotmart aqui. Você é doido. Dá ao vivo aqui. É isso que é duro gravar ao vivo, né, pessoal? Tem a paciência aí que eu estou na correria aqui para fazer para vocês. Enfim, ó. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Dentro da Hotmart, tá? E também na Monetize. É dessa forma. Vamos fazer com que isso aqui fosse da Hotmart, tá? Por exemplo. Aqui é o Hall da Fama, que é igual os mais populares lá, né? E aqui também é os recentes. Você vai fazer a mesma coisa na Hotmart, tá? Você escolhe lá o produto, verifica a mesma questão da página de vendas. Se ele dá também, igual a esse produto aqui, ó. Mercado Trades. Se ele dá ferramentas para afiliados. E também a página de vendas seja igual ao que estou mostrando aqui praticamente, tá? Então, é dessa forma que você escolhe um produto para promover da Hotmart ou Monetize. Pelo que eu estou vendo aqui, a Hotmart nem voltou ainda. Deu um pau neles lá. Sei lá o que aconteceu. Não sei se a minha internet caiu também. Mas enfim. Olha lá. Voltou. E aí, Laiá. Ai, pessoal. É duro gravar ao vivo, hein? É duro. Mas enfim. Eu não vou esperar porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas praticamente é a mesma coisa, tá? Da Hotmart e Monetize. Bom, pessoal. Aqui foi um vídeo. Desculpa aí por ter acontecido a Hotmart. Mas parece que a Hotmart caiu. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Que é como se fosse dessa parte aqui, igual a da Hotmart, tá? Verifique se a Hotmart tem uma página de vendas. Produtos da Hotmart tem uma página de vendas dessa forma. Se ele ajuda afiliados também. E você pode acabar promovendo. E é claro. Lembrando. Quando você verificar um produto. Se realmente é legal. Se está vendendo. Procure ele na Ubersuggest. Procure ele no Google, tá? Verifique se tem procura desse tipo de mercado. E depois verifique a palavra-chave em títulos. Verifique como você pode fazer o seu título também. Então é mais ou menos essa forma que você procura. Produtos dentro da Hotmart e dentro da Monetize. Até peço desculpa aí por ter acontecido essa caída aí da Hotmart. Mas para não gastar muito seu tempo. E também o meu também. Que está na correria também para gravar esses vídeos aí para vocês. Então é dessa forma que você escolhe produtos da Hotmart e da Monetize. Em torno de mais ou menos de 50 a 100 dólares. Ou 50 a 100 reais que você pode escolher um produto para promover na Hotmart. Desculpa aí. Na Hotmart ou na Monetize, tá? Porque é uma comissão que não é tão alta. Mas também não é uma comissão tão baixa que não vale a pena você promover, tá? Então escolha produtos que realmente valem a pena. Tanto para você verificar a página de vendas. E não perca o seu tempo fazendo um mini site aí que não vai vender. E também faça um mini site que nem pague depois. A própria comissão não pague você praticamente o ano, né? Digamos assim. Você tem que fazer muitas vendas para poder pagar o seu mini site. Apesar de que o mini site é bem baratinho também, tá? Se vocês queiram que eu fale mais sobre planos de mini site. Onde você procura hospedagem, domínios de mini site. Deixa aqui nos comentários. Ou também se você tem alguma dúvida sobre mini site. Deixa nos comentários também que eu estarei respondendo em breve, tá ok? Então eu fico por aqui. Forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.